Agora há alguns desafios para você anotar. Vou passar por eles rapidamente agora, enquanto nos apressamos para uma conclusão aqui em cerca de 13 minutos. Aqui estão eles. Você vai ter que escrever rápido agora. Aqui está o número 1. Avalie seu desempenho, seja na comunicação, na atividade, como CEO ou no trabalho. Aqui está o que meu pai disse em um seminário. Uma frase que eu gostaria que ele estivesse aqui para proferir, mas como ele não está aqui, em sua homenagem, darei seu seminário em essência. Sempre faça mais do que você é pago para fazer. Faça um investimento em seu futuro. Alguns sindicatos poderiam discordar disso, mas esse é o seminário do meu pai em uma frase. Sempre faça mais do que você é pago para fazer. Faça um investimento em seu futuro. Meu pai era tão único. Papai dizia que se estivesse chovendo, você não pode consertar o telhado, mas se não estiver chovendo, não precisa consertar. Ele era um grande homem. Uau, esse cara. Então avalie seu desempenho, sua linguagem com seus filhos. Apenas reflita e pense se fui muito severo, muito forte, muito teimoso. Devo aprender a ser mais compreensivo, misturar mais compaixão com as dificuldades com as quais tenho que lidar. Sim, você sabe, a oração ajudará às vezes. Se nada mais, você sabe, Deus ajude-me a dizer a coisa certa para não arruinar tudo por uma comunicação ruim. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Aqui está o próximo item da minha lista. Não sei quais desafios você pode ter e repassando as coisas que temos estado a tratar em termos de ajustar sua filosofia ou voltar atrás e refazer algumas coisas que você pode ter estragado. Mas enfrente todos os seus medos. É assim que você os conquista. Não os ignore, apenas enfrente-os. Diga, aqui está o que tenho medo. O que posso fazer para mudar isso? Aqui está o próximo. Exercite seu poder de vontade para mudar de direção. Você não precisa continuar fazendo o que fez nos últimos seis anos se isso não estiver lhe trazendo os benefícios que deseja. No seminário que fiz para Jerry, meu mentor, ele me ajudou a rever os últimos seis anos para não repetir esses erros nos próximos seis. Veja, se você for um ganso, não tem escolha a não ser fazer os próximos seis como fez os últimos seis. Mas se você não for um ganso, aqui está o que você pode fazer. Escolha um novo destino e comece a ir nessa direção. Você pode dizer, bem, fiz isso nos últimos dois anos, provavelmente terei que fazer por mais dois. A resposta é não, nem em um milhão de anos. Você pode mudar um pequeno grau de cada vez, ou se quiser, pode revolucionar tudo. Quem disse que você não poderia revolucionar tudo em uma semana e começar uma direção totalmente nova, que certamente o ajudará a chegar a um lugar totalmente novo daqui a um ano, três anos, quem sabe cinco anos. Ou você poderia chegar lá usando o seu poder de vontade para iniciar o processo. Apenas vontade para mudar um pouco ou mudar muito. Qualquer um pode mudar. Você não precisa repetir o ano passado. Corrija os erros e invista agora no próximo ano. Isso fará diferença. Aqui está o próximo item importante. Os pais têm que fazer isso. Pedimos aos nossos filhos para fazerem, mas também temos que fazer. Admita seus erros. Às vezes, você tem que admiti-los para os outros. Aqui estão algumas das melhores palavras na língua inglesa. Sinto muito. O motivo pelo qual essas são boas palavras é porque elas podem iniciar um relacionamento totalmente novo. Duas pessoas podem começar a seguir em uma direção totalmente nova. Sinto muito. Simples. Fácil. Não fácil. Mas se você conseguir fazer isso, a transformação pode ser dramática. Os primeiros anos podem ter um grande retorno. E aqui está o grande item. Admita seus erros para si mesmo. Você não precisa ficar falando sobre eles para todo mundo no bairro. Mas não custa sentar e ter uma conversa consigo mesmo e dizer Não adianta me iludir. Aqui é onde estou realmente. Tenho centavos no bolso e nada no banco. Isso é o que eu disse depois que a escoteira saiu da minha porta. Tive uma conversa comigo mesmo e disse Não quero que isso aconteça mais. Em seguida, refine seus objetivos. Não sei quais ambições você teve até agora, mas este fim de semana seria um bom momento para começar o processo. Vamos falar sobre nossos objetivos antes que nossa sessão termine neste fim de semana. Talvez isso o ajude a estabelecer alguns objetivos mais elevados, a buscar um propósito mais elevado, a IER, além do que você achava que poderia fazer. Até o final deste fim de semana, você pode multiplicar por 10 a quantidade de objetivos, propósitos e coisas que você pensa que pode realizar. Aqui está o próximo. Acredite em si mesmo. Sim, você tem que acreditar em Deus. E você precisa acreditar na comunidade e precisa acreditar nas possibilidades. Você precisa acreditar na economia. Precisa acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Mas aqui está a grande questão. Acredite em si mesmo. Não há habilidade que você não possa aprender. Não há disciplina que você não possa tentar. Não há aula que você não possa fazer. Não há livro que você não possa ler. Se estiver escrito em outro idioma, você só precisa traduzi-lo e lê-lo. Aqui está o próximo. Peça sabedoria. Isso é comunicação da mais alta fonte. Peça sabedoria. Peça sabedoria que cria respostas. Peça sabedoria que cria fé para acreditar que as coisas são possíveis. No tempo do rei Salomão, havia o dilema de duas mães que reivindicavam o mesmo bebê. E a pergunta era de quem era o bebê. Esta mãe dizia que era dela. A outra mãe dizia que não. Era dela. Salomão disse, Tragam-me o bebê. Eles trouxeram o bebê e ele ergueu a espada. Disse que iria cortar o bebê ao meio e dar uma metade para uma mãe e outra metade para a outra mãe. E enquanto ele erguia a espada chorando, a verdadeira mãe disse, Não, não. Não corte o bebê ao meio. Deu a ela que não é a mãe verdadeira. Salomão disse, Agora eu sei quem é a verdadeira mãe. Veja, isso é tão sábio e o momento foi tão dramático. Mas Salomão, o mais sábio dos sábios, sabia o que fazer para resolver o problema. Peça sabedoria para lidar com os desafios de hoje e de amanhã. Para lidar com os desafios que sua família traz. Não deseje que seja mais fácil. Deseje ser melhor. Aqui está o próximo. Conserve seu tempo. Eu preciso aprender a fazer isso. Quanto tempo tem o restante? Não é um suprimento ilimitado. Quantos destes fins de semana posso ter? Não milhares, apenas alguns, talvez um punhado. Às vezes somos enganados. Bill Bailey diz que a pessoa média diz, Tenho mais 20 anos. Não, Bill diz. Você tem mais 20 vezes. Se você pesca uma vez por ano, só tem mais 20 vezes para pescar. Não 20 anos. Isso o engana. Tenho 20 anos. Não, 20 vezes. Isso coloca as coisas no lugar certo. 20 vezes. Quantos mais seminários como este? Não mil, apenas alguns, apenas alguns. Então, eu murmuraria e tropeçaria. Eu te daria menos do meu melhor quando só tenho mais alguns para dar? A resposta é não. Claro que não. Se você é uma pessoa de dignidade e qualidade, não permitiria que isso acontecesse. Próximo. Invista seus lucros. Vamos falar sobre isso antes do fim de semana acabar, sobre independência financeira, e eu vou te dar um excelente conselho. Aqui está uma das filosofias que o Sr. Chame deu, junto com Mary Kay. Ele disse, Lucros são melhores do que salários. Salários te sustentam, lucros te fazem uma fortuna. Mary Kay e eu concordamos com isso. Poderíamos começar a lucrar enquanto ganhávamos a vida? Sim, eu fiquei animado. Aqui está outro. Proteja sua família. Estes são tempos problemáticos. Não que não tenham sido tempos problemáticos por seis mil anos. Na escola, tempos problemáticos. Eu conheço uma mãe maravilhosa. E um pai maravilhoso, que tiveram dois meninos na escola. Eles seguiram duas direções diferentes. E um se tornou um cidadão modelo. E o outro foi para a prisão. Proteja sua família o melhor que puder dos perigos ocultos, do mal espreitando. Próximo, viva com intensidade. Você pode muito bem aumentar ou não. Você vai atrás deste fim de semana. Por que não investir mais de você em tudo o que fizer? Seja um pouco mais forte, um pouco mais sábio. Aumente sua contribuição de vitalidade. Coloque tudo o que você tem em tudo o que faz. E depois peça mais vitalidade, mais força, mais vigor, mais coração, mais alma. Próximo, encontre seu lugar. Este agora é tão importante. Se você apenas trabalha em um emprego, encontre o melhor lugar onde você possa servir bem. E com certeza, vão pedir para você ocupar um lugar melhor. E se você continuar fazendo o trabalho bem, o cara vai dizer. Bem, se eu tivesse um trabalho melhor, eu realmente me empenharia. Mas eu tenho esse trabalho horrível. Então, só relaxo. Veja, essa é a filosofia do desastre. Então, se você tem um trabalho ruim, faça o melhor que puder. Essa é a sua melhor saída. Não fazer menos do que você poderia, mas fazer o melhor que puder. Com essa filosofia, sua vida pode dar grandes saltos à frente. Aqui está uma frase bíblica que diz. Se você trabalha em seus dons, eles abrirão caminho para você. Eles criarão um lugar para você. Próximo, exija integridade de si mesmo. Você não pode exigir integridade de outra pessoa. A integridade é como lealdade. Você não pode exigir de outra pessoa. Você só pode exigir de si mesmo. Seja o melhor exemplo de lealdade e você terá seguidores leais. Seja o melhor exemplo de integridade e você terá pessoas ao seu redor que têm integridade. Lidere pelo exemplo. Próximo, acolha as disciplinas. Não posso te dar um conselho melhor do que este. Porque as disciplinas criam a realidade. Disciplinas constroem pontes, constroem cidades. Uma atividade bem disciplinada cria abundância, cria singularidade, produtividade. Próximo, lute pelo que é certo. É uma luta em que estamos, diz o contador de histórias. E houve uma grande guerra no céu. Uau, quer dizer, lá atrás? Sim, um terço dos anjos conspirou. Perguntei a Bill Bailey quanto tempo ele achava que levou para um terço desses anjos se juntarem. Eles fizeram reuniões? Não, Bailey diz que o contador de histórias não diz. Eu disse então que deveríamos usar nossa imaginação. Eu não sei, ele diz. Mas diz que finalmente a grande guerra ocorreu e os dois terços prevaleceram e o terço perdeu. Um dos escritores das escrituras posteriores. Aqui está o que ele disse. Lutei uma boa luta. Veja, isso é extraordinário poder dizer. Lutei pelos meus filhos. Lutei pelo que era certo. Lutei pela minha boa saúde. Lutei para proteger minha empresa. E lutei por uma boa carreira que abençoaria minha família. Lutei uma boa luta. É bom lutar contra o avanço. Os opostos estão em conflito e estamos no meio. E se você quer algo valioso, você tem que lutar por isso. Então este escritor também disse. Não apenas lutei uma boa luta. E vou terminar com isso e tenho uma lista muito mais longa. Mas talvez eu possa cobrir esses em outro momento. Ele disse. Lutei uma boa luta e mantive a fé. Veja, é isso que importa. Manter a fé com sua família. Lutar como um louco e manter a fé. Lutar contra o inimigo e manter a fé. Lutar contra a doença e manter a fé. Lutar contra o mal e manter a fé. Não posso te dar conselho melhor do que esse. Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu aprecio isso.